Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão estrategista. Hoje, para fazer a tão requisitada análise do IPO da Intelbras, tá? Então, a empresa de Santa Catarina opera ali. Vou entrar na análise dela mais à frente. De qualquer forma, é melhor antes começar pela faixa indicativa, que está aí do lado. A gente vê só para ter uma ideia. Mais do que isso, a captação. 762 milhões em oferta primária, 431 em oferta secundária. Tá? Até aí tudo bem padrão. Então, é o final do período de reserva, dia 1º de fevereiro. Então, a gente ainda tem aí um espaço considerável para tomada de decisão. Foi fundada em 1976, então a empresa tem muito tempo de mercado. É a maior fabricante nacional de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação. Então, circuito interno de TV, câmera de surveillance, né? De acompanhamento ali, de movimento, esse tipo de coisa, tá? Não sei muito bem aqui como entrar o nome específico ali. A empresa exporta para vários, para diversos países. Então, tem uma operação aí que não é só restrita aqui a uma venda aqui no Brasil, tá? Tem ali uma rede composta de aproximadamente 370 distribuidoras que repassam esse produto, tá cadastradas ali. Repassam esses produtos para maiores de 80 mil, aproximadamente, revendedores. E isso daí corresponde a aproximadamente 74,7% da operação ali nos nove meses de 2020. Então, nos primeiros nove meses de 2020, daí dá uns dois terços ali, uns três quartos, desculpa, da operação. Como todo o restante, é através de maneiras diferentes ali de a fábrica vender diretamente para o revendedor final, ou para grandes clientes, ou qualquer operação do gênero, tá? Isso daí só para dar uma cor aqui, só para dar uma ideia de como eles operam. Um do diligence rápido aí, a receita líquida com alguma consistência no crescimento. Então, a gente vê ali 20% year and year, quando a gente fala nove meses de 2020, versus nove meses de 2019. Isso daí é muito mais para matar uma curiosidade do que propriamente avaliar uma vez que a gente teve Covid. Então, assim, acaba que, por mais que não muito, acaba afetando ali o resultado, né? Então, não dá para levar isso aí como uma consistente, uma constante daqui para frente. 17,9% é o year and year de 2019 versus 2018. Então, assim, não é provavelmente uma operação ruim, a margem ebítida é consistente. Então, a ebítida vem com margens consistentes ali, 13%, 14,1% e 12% quando eu falo respectivamente de 2017 para 2019. Então, a operação tem uma consistência, uma operação desde 79. Então, é uma operação que tem bastante tempo de mercado, de realizar essa operação que eles têm de fabricação de eletroeletrônico, por aí vai. O lucro líquido também bem consistente aí, com margens líquidas que oscilam em uma banda menor ainda, entre 11,1% e 12,3%. Então, all in all, a operação é boa, tá? A empresa opera com caixa líquido e isso daí acaba dando uma tranquilidade de solvência. Tem outras questões que eu acho que vale a pena a gente discutir, mas a princípio positivo a parte da solvência, de que ela tem ali uma operação que gira sem a necessidade de futura captação ou sem qualquer tipo de receio com relação a endividamento catching up, pegando ela e acabando afetando a forma de operar. A operação se mostra bem madura, como eu falei, está há muitos anos de mercado, bastante consistente. Eu vejo ali um pouco problemático a questão de ser pouco arrojada. Então, a gente vê o caixa líquido, que é justamente uma falta de vontade, de alavancar, de justamente usar esse momento onde ele tem uma captação mais barata, um custo de carregamento da dívida mais baixo, para poder expandir com um movimento mais estratégico, arrojado, essa operação. Isso eu acho um pouquinho pouco estimulante para o investimento. A indústria parece bem conformada com o posicionamento. Eu não vejo muito como o Tec, a empresa, acho que ela foi bastante taxada durante essa véspera de IPO, como empresa Tec. A empresa Tec eu acho que é mais uma fábrica, uma fábrica que tem ali um processo de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Eu não vejo propriamente como o revolucionário, que vai mudar o mundo tecnológico, nem nada disso. Então, acho que é muito mais tranquilo avaliar como fabricante, como manufatura, do que propriamente como o Ramutec, que é o caso, por exemplo, da NeoGrid, que eu acho que está rolando aí uma vibe de comparação. A gente vê aí na tela as vendas por divisão de negócio, mais cor a operação. Acho que é muito para dar uma ideia ali de quanto vem de cada divisão. A gente vê que segurança, e aí eu estou falando daquelas camerazinhas de segurança, e por aí é uma parte consideravelmente maior, se não me engano, próximo de 60%. O posicionamento de market share no Brasil dela é forte, a gente consegue ver aí na tela. Isso daí é grande parte fruto desse muito tempo de operação. Veio construindo uma posição, operando de forma paulatina, consistente, em uma direção que acaba sendo positiva. Não vejo como negativo. O fato de não ser revolucionário não é negativo. A abertura comercial e arrefecimento do dólar poderiam dificultar esse posicionamento, esse é um ponto também que me faz pensar, mas não deixa de ser positivo esse posicionamento de domínio desse mercado, não digo domínio, mas sim de um percentual considerável de market share em quase tudo quanto é setor que ela opera, ela tem um percentual acima de 10%. A empresa coloca durante o prospecto, pela escrita dela ali, como barreira de entrada no mercado dela, o relacionamento que ela tem com o distribuidor, o exemplo ali na tela é um dos programas que ela tem de parceria com o distribuidor, com o cliente final, com o revendedor e por aí vai. Tem mais desses programas, se não me engano são três programas diferentes que ela tem ali de incentivo. Tem mais no prospecto, é positivo, mas não vejo como propriamente divisor de águas. E eu acho que é muito menos efetivo essa barreira de entrada de relacionamento com o distribuidor do que ela imagina. De qualquer forma, venham a discutir isso no fechamento aqui do vídeo. O ponto que me chama a atenção, mais um, é a questão dela ter brand awareness. Então, a galera que conhece a marca atinge 97% das pessoas perguntadas, questionadas. Isso daí quer dizer que virtualmente todo mundo sabe do que se trata em Teobras. Ajudada em grande parte pelos fortes esforços de publicidade. Isso daí inclui inclusive 190 influencers. Então, assim, eu fiquei impressionado quando vi que, além de todo o esforço de publicidade, de anunciar na TV e blá blá, eles ainda tem 190 influenciadores. Acho que, assim, de fato tem um esforço considerável em publicidade. E acompanhado disso vem um NPS, um Net Promoter Score, que nada mais é do que a capacidade, a probabilidade do cliente indicar aquele produto para um terceiro, de 60,4. Então, 60% dos clientes têm a vontade de indicar aquilo dali para um terceiro, a disponibilidade de indicar aquilo dali para um terceiro. E isso daí me faz pensar um pouco. Por quê? Se 97% das pessoas conhecem o produto, mas só 60%, aproximadamente, que seja 60 e poucos, estão dispostos a repassar aquilo dali como indicação para um terceiro, eu fico pensando sobre qual é a qualidade do produto, do serviço prestado e por aí vai. Não tem como afirmar categoricamente que é algo ruim? Não tem, mas eu acho que, assim, esse tipo de indicativo me coloca numa posição ali de um pouco de desconfiança com relação à qualidade do produto, a qualidade da operação. A estrutura da operação deixa um percentual pequeno ao mercado. Quando a gente olha ali, a gente vê que 30% do capital, na melhor das hipóteses, vai ao mercado. Isso pode acabar afetando, médio e longo prazo, o volume das negociações diárias e pode acabar virando um ativo com baixa negociação. Isso daí seria um problemático médio e longo prazo, por aqueles motivos que eu sempre comento com relação a ativo de baixa negociação. Fica difícil de definir, de fato, o casamento do preço com o valor efetivo da operação. E isso daí com uma diluição de 73,5%, que eu vejo como descasado da realidade para uma operação como essa. Aqui é uma fábrica, uma indústria com um delta, com um percentual de pesquisa e desenvolvimento, de P&D, e não vejo ali como destaque global de tecnologia nem nada. Então acho que 73,5% ficam bem puxados para a diluição, para a entrada desse IPO. A destinação dos recursos é casada com o emul da operação, então casada com o modus operandi da operação, está estruturalmente sólida, mas é cansada, sem ousadia, sem aquela inspiração de investimentos estratégicos, de crescimento. É mais do mesmo, que vem rendendo bem até o momento, mas é um setor que se reinventa o tempo todo, especialmente vinculado com tecnologia, com vídeo, com capacidade de controle, de segurança eletrônica. Vejo, gosto bastante de tecnologia, acompanho bastante várias inovações nesse setor, então me deixa meio que com risco de ver uma Kodak aí, que era alguém que dominava bastante o setor, que tinha uma posição super boa no setor, e que deixou de evoluir, mesmo eles tendo inventado a câmera digital, a fotografia digital, e viu aquilo ali dominar o setor que antes eles tinham ali uma tranquilidade muito boa. Então, basicamente, finalizando, eu não tenho interesse na operação, eu acho que a gestão é pouco ousada, e aí a sinalização de cansaço, de complacência, vem ali do caixa líquido, em um momento de baixo custo de carregamento da dívida, então é um momento que justamente estimula a expansão por alavancagem. A operação consistente mostra isso, eles estão ali trabalhando para manter essa operação naquele mesmo ritmo, que é um ritmo positivo, não tem como negar, mas que está num setor ali que eu acho que vai ter uma quantidade considerável de competição, reinvenção, que vai causar problema no médio e longo prazo. A relação do NPS, o Net Promoter Score, com o Brand Awareness, acende uma luz de alerta, muita gente conhece, pouca gente que usa, de fato, está disposta a indicar, isso daí me deixa um pouquinho desconfortável com esse descasamento das coisas. A ideia de que a relação com distribuidores é uma barreira de entrada nesse mercado, eu acho que é uma visão um pouco ingênua da coisa como um todo, acho que aquilo ali com certeza colabora e ajuda, mas daí para virar barreira de entrada acho que é um pouco de ingenuidade demais. Eu não vejo condições dela competir tecnologicamente com outros players. A gente tem a possibilidade de maior abertura comercial, que já tem sido denotada pelo governo por portarias ali, redução de tarifa de importação com relação a bens de capital, a eletroeletrônico, computador celular e agora game e o caramba pelo executivo. A gente vê que o dólar deve ter um arrefecimento à medida que a gente tem uma redução do risco global. Mais do que isso, é possível que o dólar tenha um arrefecimento maior ainda se a gente tiver o quê? Uma manutenção da estabilidade fiscal no Brasil e a continuidade no processo de reformas. Isso aí reduz não só o risco global, mas reduz o risco Brasil, no caso. As operações lá fora tendem a ser mais competitivas nesse setor. E aí, exemplificando exatamente com o setor de segurança, para não ficar entrando aqui em cada um dos 200 exemplos, a gente tem ali o setor de segurança, que é responsável por 59% da receita operacional líquida dessa empresa aqui. Então, muito relevante. Para dar uma ideia, aí na tela tem a Wisecam V3, que é recente, acabou, foi lançada recentemente agora, essa matéria é de outubro de 2020. Está ali nessa foto, a matéria está aqui embaixo na descrição. Essa câmera fica dentro ou fora de casa, reage bem à intempérie, toda vinculada por Wi-Fi, por ligação de Wi-Fi e custa 20 dólares. Então, assim, o custo já não é mais propriamente uma questão nesse tipo de setor. Então, a gente não tem só competição de tecnologia de mais qualidade, que é o caso ali de produtos mais caros, como a Nest, N-E-S-T, que tem toda uma linha de integração da casa, mas a gente tem também produtos do It Yourself, DIY. Então, produtos que são você mesmo que faz a instalação, você mesmo que integra eles com o celular, e que custam ali 20 dólares cada negocinho daquele dali, que vai te dar ali uma proteção, uma capacidade de implantação de segurança na outra casa, no teu espaço de trabalho, sem um custo muito grande. Então, acho assim que o longo prazo parece pouco interessante para esse nível de operação. Essa, basicamente, é a minha informação. Só para deixar claro que não tem interesse no ativo, basicamente é isso. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não tenho qualquer problema de explorar qualquer tipo de questionamento de vocês. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e um grande abraço para todo mundo, até a próxima análise.